Eu volto a qualquer momento na nossa programação com mais informações. Até lá! Bom, gente, que a Record é emissora número um dos goianos, todo mundo sabe. Mas hoje eu vou deixar o estúdio e seguir até a casa de uma fã número um da Record TV Goiás. É a dona Terezinha. Nós vamos juntos agora. Te convido a acompanhar comigo essa história. Vamos lá! Acabamos de chegar aqui na casa da dona Terezinha. Fica em Goianira, no setor Serra Dourada. Pelo endereço que consta aqui, parece que é essa casa. Vamos chamar aqui e ver qual vai ser a reação dela. Oi! Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Vamos chegar aqui, Magrão? Vamos até passar o microfone para a dona Terezinha. Que maravilha! Dona Terezinha, senhora? Sou eu mesmo! Está emocionada? Que mais! Gostou da surpresa? Gostei! Fiquei sabendo que a senhora é muito fã da Record, é verdade? Sou! Assiste todos os dias? Todo! Dona Terezinha é fã número um da Record e é fã número um da Rotam. A Record está aqui. Ó, ó, ó! E que barulho é esse, dona Terezinha? Quem está chegando aqui também, dona Terezinha? Olha aí, dona Terezinha! Os policiais da Rotam vieram também visitar a senhora. Olha a emoção dela! Muito emocionada, dona Terezinha! Ai! Lindo! Eu amo, eu oro para vocês! Muito paz na rua! A Rotam veio também, junto com a Record. A senhora é fã da Record, fã da Rotam. E os guerreiros vieram visitar a senhora aqui. Tenente Rocha, Soldado Neto, Soldado Leonardo, Cabo Pereira, essa equipe maravilhosa da Rotam. Tenente, é muito gratificante receber esse carinho. A gente saber que tem um carinho especial pela senhora, pela população. A gente está aqui para servir e ser reconhecido é muito bom. A gente fica muito feliz. Esse reconhecimento é importantíssimo. É o principal, muito bom. Tem mais alguma surpresa aí para a dona Terezinha? Vamos dar uma volta na nossa viatura, vamos conhecer ali, vamos dar uma volta ali, parceirinha ligada. Olha isso, dona Terezinha! Aceita o convite? Aceito! Vamos lá, então! Acabou de chegar aqui a dona Terezinha, depois de uma volta pelo setor. O que achou, dona Terezinha? Bom demais, altão, carro, durinho. Gostou? Gostei, maravilhoso. Gostou da surpresa? Gostei, maravilhosa. Gostou de conhecer a Record? Gostei, nunca mais. Gostou de conhecer a Rotam? Gostei, eu amo a Rotam. Tenente, obrigado, obrigado a toda a equipe aí pela participação. A gente agradece a atenção dos senhores aí. Mais uma vez, prestando uma homenagem à população que reverencia a população, que apoia esse trabalho importantíssimo dos nossos policiais. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti